de presença. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento de correspondência da senhora Marúcia Kelly, residente no município de Bom Despacho, por meio da qual solicita ajuda para o jovem Wares Gabriel Mendes Galvão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei 663, barra 2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência às Pessoas com Deficiência, com sede do município de Paracatu. O relator da matéria, deputado professor Clayton, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Deputado professor Cleiton, pelo processo nominal. Mantenho o relatório, sim. Deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão. Requerimento 1467, barra 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a equipe mineira feminina de tênis em cadeira de rodas, pela conquista da Copa das Federações de Tênis em cadeiras de rodas 2019. Em votação, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1476, barra 2019, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Leonardo Flávio de Oliveira, técnico e coordenador das equipes mineiras de tênis em cadeira de rodas, pela conquista do bicampeonato masculino e do campeonato feminino da Copa da Federação de Tênis em Cadeiras de Rodas 2019. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, O deputado que esse subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, sexto do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Jequitinhonha para debater as políticas públicas de atenção à pessoa com deficiência na região do Vale de Jequitinhonha. Quem subscreve é o deputado professor Cleiton. Deputado professor Wendel Mesquita do Solidariedade. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 23 de 4 de 2019. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoas com Deficiência. Local visitado, Escola Estadual de Educação Especial, doutor João Moreira Salles. Em atendimento ao requerimento da comissão nº 573, barra 2019, do deputado professor Wendel Mesquita, a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 23 de 4 de 2019, a Escola Estadual de Educação Especial, doutor João Moreira Salles, para conhecer as necessidades dessa unidade educacional. Participou da visita o deputado Zé Guilherme, que foi recebido por Osana Penha de Souza, diretora da instituição e representantes da Superintendência Regional de Ensino, SRE Metropolitana C, e da diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação, além de mães e alunos. A visita à Escola Estadual, doutor João Moreira Salles, integra uma série de visitas da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoas com Deficiência às escolas estaduais de educação especial em Belo Horizonte, com a finalidade de conhecer as necessidades de cada uma dessas instituições. Conclusão. A visita permitiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conhecer melhor as atuações e condições de funcionamento da Escola Estadual doutor João Moreira Salles, ouvir as demandas das mães e alunos da instituição e obter esclarecimentos dos servidores da escola e da CEE acerca da educação especial. O deputado Zé Guilherme reforçou a importância da realização das visitas da Comissão às escolas de ensino especial, para conhecer a sua realidade e aprimorar os serviços ofertados às pessoas com deficiência. A presidência, nos termos do artigo 297b do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. O deputado Zé Guilherme reforçou a importância da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presidência destina-se à terceira fase da segunda parte, da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Professora Vilma, por favor, com a palavra. Sim, é longe. Deputado Zé Guilherme, por favor, passam a sua palavra. Deputado, eu trago aqui um pedido de algumas, algumas não, de vários diretores de escolas especiais, de professores, porque a coisa está meio complicada. A gente sabe das dificuldades do governo, porém, há uma notícia que rola aí que não pode contratar professor de apoio. As escolas estão sem professor de apoio. Outro aspecto, tem muita criança guardada em casa. Estou preocupadíssima. Uma coisa que nós conseguimos, no passado, reverter, está voltando atrás. Outro aspecto, falta de qualificação dos professores. Eu acho que nós temos que redefinir um pouquinho o papel real da escola especial. Elas eram 45, hoje são 25, e está pior do que estava. Então, me pediram, vários diretores têm me ligado, na nossa reunião da Associação dos Diretores. É um assunto que está em pauta. Viu, mas a educação especial acabou. Pelo amor de Deus, nós estamos com meninos com problemas sérios das escolas. Então, quando souberam que eu estava vindo aqui, então, leva para os deputados um pedido de apoio, porque, por exemplo, o professor de apoio, ele não está conseguindo chegar na escola, não está contratando. As escolas estão com deficiente em sala de aula, sem fazer nada. E o professor que lá vai também não tem competência, não tem qualidade. Essa semana mesmo, eu discuti com dois o que é educação especial. Eu estou muito triste, sabe? Porque aquilo que a gente sonhou e fez no passado, de que é educação especial, não está acontecendo. A coisa está sendo feita assim, jogo de caixa. Mas aquela qualidade, porque o portador de deficiência, ele não tem inseriação, ele tem a iniciação. No momento que ele inicia, ele vai para frente, ele não precisa ficar. Essa integração que estão falando aí, é balela. Se esse menino não tem a base, como que ele vai integrar? E a escola especial, ela tem que ter um suporte para acompanhar esse aluno que vai integrado. Também não está tendo. Porque a gente esperava que o professor de apoio fosse dar um suporte e não está tendo condições. Então, é um pedido dos diretores que a gente reveja conversar com a secretaria, porque eu até já me ofereci para ajudar vocês aqui, porque a experiência que a gente tem é muito grande e sabe o que é, porque foi uma escola de primeira classe na educação especial a que eu dirigi. Mas a gente começa a ficar angustiado de ver que a coisa não é que piorou, mas não está indo. E quando não vai, a criança fica gelada, você sabe disso. E nós estamos com muito caso, principalmente de conduta. Porque foi a área que eu mais militei, né? Então, a gente está vendo que tem muito menino com problema sério de conduta nas nossas escolas regulares, que poderiam estar sendo trabalhados num outro horário, como a gente fazia antigamente, na escola especial, apoiando esses meninos para melhorar, tirar esses meninos de casa. Nós estamos vendo aí a mortandade. Há duas semanas, eu fui chamada em três escolas regulares, porque aluno batendo no diretor. Então, o negócio está ficando meio angustiante, sabe? Então, eu trouxe a fala e o pedido de apoio. O que a gente pode ajudar a escola a estar melhor? Hoje são só 25 escolas, é fácil. E o pior é que as melhores foram fechadas, né? Isso é que deixa a gente triste. Dona Vilma, na última quinta-feira, me corrija se eu estiver errado, foi quinta-feira, o dia que a secretária de Educação esteve aqui, houve uma cobrança em relação a isso. O deputado Zé Guilherme cobrou, o deputado Duarte Peixi também, também coloquei a situação para ela. De tudo o que a senhora tem acompanhado e de tudo o que a gente tem discutido aqui, já tem alguns meses nessa comissão. A ausência do professor de apoio, a ausência também do Estado de Minas de uma formação específica em educação, inclusive, educação especial. Na verdade, a senhora sabe que, muito mais do que a falta de pessoas, nós temos a falta de pessoas preparadas, de pessoas competentes, de pessoas formadas para atuarem especificamente nessa área. O que nós ouvimos foi a promessa de que isso vai ser resolvido em um curto espaço de tempo, mas também, se a senhora quiser, nós podemos marcar uma audiência com a secretária para que a senhora esteja presente e possa também levar essa sua angústia pessoalmente para ela. Porque eu já fui diretora de Educação Especial da Secretaria, fui diretor de escola e de secretaria, e a gente sabe onde está o problema e o porquê do problema. Se não acompanhar, eu visitei as 45 escolas, quando eram 45, visitei todas, e a gente via que havia um sonho. E será que esse sonho está morrendo? É isso que é a minha preocupação. Porque nós estamos vendo aí na sociedade tanto descalabro de pai, de filho, batendo, etc. E isso era possível a gente resolver, porque nós já fizemos isso. Eu já contei aqui a história daquele advogado de Sete Lagos, que é meu ex-aluno. Era um menino com problema grave de conduta. E por que virou gente? Obrigado, deputado. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que conversar mesmo. Eu conheço muito a atual diretora, porque ela trabalhou comigo lá na minha escola. É uma excelente psicóloga. Porém, eu acho que nós estamos também de olhar não só o lado clínico, mas também o lado pedagógico. Sim, com certeza. Professora Vilma, como o deputado professor Cleito disse, a secretária de Educação esteve aqui na semana passada. E todos nós da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência fizemos o questionamento a ela. Já fizemos uma visita a ela, está muito pontual. Nós estamos muito atentos a isso que tem acontecido. A gente está lutando muito pela melhoria da qualidade das escolas especiais. No sábado mesmo, professor Cleito, eu fui aqui no Arraial da Escola Francisco Salles de Surdos. Estive lá, o diretor Marcelo me convidou, estive presente, vi. Muito difícil a situação das escolas. Muito, 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 muito difícil. A gente, quando chega lá e depara com a realidade, é muito triste até. A escola, professor Cleito, tem um grande área atrás que está interditada, porque caiu uma árvore em cima. Tem um espaço enorme, poderia estar com oficinas e tudo e não está funcionando. Então, eu acho que a gente vai propor, sim, uma visita à secretária. Eu acho que a gente deve esperar só aquele retorno que ela se prontificou nos dar. Se passaram mais uma ou duas semanas, ela não der o retorno. Vamos de novo marcar uma ida. A gente convida a professora Vilma para ir com a gente lá também. Eu gostaria, porque a gente fala de igual para igual. Isso, e explica, não é? A gente já foi. Mas a senhora pode ter certeza absoluta que estamos atentos, estamos caminhando e estamos cobrando dela. E estamos cobrando dela. Isso não tem ficado em esquecimento dela. Não, eu acredito que haja cobrança. O problema é que nós temos que cobrar e investir. Isso, isso. Por isso que as diretoras, a maioria diretor, pediram, Vilma, pelo amor de Deus, eu sei que gostam tanto, gostam tanto da educação especial. Pelo amor de Deus, nos ajude, que nós estamos com as mãos amarradas. Com certeza, professora, nós vamos marcar essa visita. A senhora será a nossa convidada e irá junto com a nossa comissão para falar esse seu conhecimento, que nem a própria secretária vai saber disso aí. Não, não entende de educação especial, não. Isso aí. Agradeço demais a presença da senhora aqui. E as portas estarão sempre abertas. A senhora que é uma profunda conhecedora das escolas especiais dentro do Estado de Minas Gerais. Visitei todas. Isso aí. É de muito valia a sua experiência. Obrigada. E agradeço em nome dos diretores. Está ok. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.